E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre bilhete pronto, né? Será que é lucrativo a longo prazo fazer bilhete pronto? Qual o melhor bilhete pronto pra se fazer? Dois, três, quatro times? Quantos bilhetes prontos fazer por dia? Quantos bilhetes prontos fazer por semana para ser lucrativo? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar sobre esse assunto, beleza? Mas antes quero pedir que vocês deixem o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá pro conteúdo, né? Falar sobre bilhete pronto. É uma coisa que muita gente me pede, mas eu não faço bilhete pronto nem recomendo para os meus seguidores. Inclusive eu já postei um vídeo aqui no canal falando sobre por que eu parei de fazer múltipla também para os meus seguidores, né? Se você ainda não assistiu, confere aí no canal. O bilhete pronto nada mais é do que múltipla, né? Pra quem não sabe, o bilhete pronto é quando você pega um bilhetinho pronto de alguns apostadores que eles recomendam aí, às vezes colocam dois times, três, quatro, cinco times. Eu já fiz muito esse bilhetinho pronto, inclusive eu fui um dos pioneiros a fazer bilhete pronto aqui no YouTube, né? Lá em 2016 eu sempre recomendava, fazia análise, no final do vídeo eu fazia a recomendação do bilhete pronto com os palpites do vídeo, né? Mas eu parei de fazer isso e eu já falei pra vocês que tem um vídeo falando sobre por que eu parei. Mas bilhete pronto é lucrativo, né? É lucrativo a longo prazo fazer bilhete pronto? Pode ser, talvez, talvez seja, pra algumas pessoas sim, pra outras não, pra grande maioria não. Inclusive as casas de apostas lucram mais quando você faz as múltiplas. Quando você faz o bilhetinho pronto, né? Quando você faz aquela casadinha, aquela múltipla, é aí onde as casas de apostas lucram mais dos apostadores, é onde os apostadores mais perdem dinheiro. E muitos apostadores gostam de fazer bilhete pronto por quê? Porque é uma chance de você pegar um valor baixo, um real, dois, três, quatro, cinco, dez reais, e você ganha cem, duzentos, trezentos, quinhentos, mil reais. Potencializa muito o lucro, né? Isso a maioria dos apostadores é o que almejam, porque a maioria das pessoas estão quebradas, estão endividadas, não tem dinheiro sobrando pra poder fazer apostas esportivas. Então, elas querem o quê? Potencializar o lucro e ganhar dinheiro fácil. O que for ganhar dinheiro fácil, é o que as pessoas querem. Então, quando elas fazem isso, no final das contas, elas querem ganhar fácil e acabam perdendo mais facilmente ainda. Então, pra algumas pessoas pode ser lucro, porque algumas pessoas sabem fazer, mas a maioria das pessoas não sabem e se empolguem, colocam um time a mais, dois jogos a mais, visando ganhar mais e acabam perdendo. Então, fazer bilhete pronto a longo prazo é lucrativo? Depende. Pra algumas pessoas, sim. Quanto menos times você coloca, melhor. E quanto mais você analisa e quanto melhor você analisa, mais fácil fica pra que você possa ganhar também. Só que a maioria das pessoas não sabe fazer isso. Se pegam no vício e se vê no vício, e acabam fazendo três, quatro, cinco bilhetes prontos por dia. E na cabeça daquelas pessoas, elas falam o seguinte, cara, se eu ganhar um no dia, eu fazendo cinco, se eu ganhar um, tá bom pra mim, eu fico no lucro. Ou então, eu aposto aqui, se eu matar um, eu fecho a semana com lucro. Eu vou apostando todo dia, durante a semana. Quando a semana fecha, eu mato um, eu fico com lucro. É o que a maioria das pessoas pensam, né? Ou então, no mês, se eu faço muitos bilhetes prontos, se eu fecho um no mês, ou dois, três, eu já fico com lucro. Só que quando você vai ver, cara, quando você perdeu, você já perdeu muito mais do que o que você ganhou. Então, não vale a pena você ficar insistindo. Quando você faz apostas individuais, quando eu sempre recomendo aqui pra vocês, individuais, Por que que eu recomendo isso? Porque é mais fácil de você lucrar. É mais fácil de você manter a consistência de ganhos, né? De você fechar dias no lucro, de você fechar semanas, de você fechar meses no lucro. Do que quando você faz a combinada. Então, essa é a recomendação que eu deixo pra vocês, beleza? Cuidado ao fazer bilhete pronta, cuidado ao fazer multa, pra ter muita calma. Senão, você vai se viciar fazendo isso. E quando você vai ganhar, você não vai recuperar tudo o que você perdeu. Beleza? Então, a recomendação que eu deixo é, faça apostas individuais. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa nos comentários aí o seu feedback. Se você tem algo pra acrescentar também, deixa nos comentários. Se você ainda não tem conta na 8Bet, a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas, o link tá na descrição. E é isso, né? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.